Bom, estamos aqui ao lado do Bruno Gubert, ele é o organizador do segundo encontro de bandas e fanfarras aqui de Rolim de Moura. Ô Bruno, vamos primeiro falar um pouquinho como é que surgiu esse amor, pela causa aqui das fanfarras, como é que surgiu esse interesse? Surgiu desde quando eu era do molequinho ainda lá em São Miguel do Guaporé, onde nos tradicionais desfiles de 7 de setembro a gente via as fanfarras passarem, ensaiarem ali e eu ouvia direto. Uma vez eu peguei e estava ouvindo essa fanfarras tocar e fui para poder assistir, né? E aí despertou um certo interesse. Tentei entrar na fanfarras algumas vezes, mas pela idade não consegui. E aí quando eu atingi a idade, entrei para a fanfarras e ainda passei por 4ª seleção. Fui cortado 4 vezes e a partir da 4ª, quando eu tentei novamente, que eu consegui. Vim para Rolim de Moura em 2015, chegando aqui, conversei com a direção da escola Canjo Portinari, montamos a primeira fanfarras. E em 2019, montamos também, lá na escola Monteiro Lobato, uma segunda fanfarra, né? E a partir daí a gente começou a organizar aí alguns encontros de fanfarras em Rolim, como também alguns campeonatos, né? E agora nesse sábado aí a gente vai realizar o segundo encontro de bandas e fanfarras, né? Com bandas e fanfarras da cidade de Ariquemes, de Paraná, Rolim de Moura, Cerejeiras, né? E claro, 4 fanfarras aqui de Rolim de Moura também. Além das duas aqui, nós temos mais algumas outras fanfarras que são coordenadas por outros instrutores dentro de Rolim de Moura. Então cada vez mais, né? Graças a esse movimento, a gente tem conseguido aí surgir mais fanfarras além dessas duas que eu coordeno dentro do município. Ou seja, você não só tem amor pelas fanfarras, mas também surgiu a ideia de coordenar, de organizar. E quer queira ou não, talvez você, não sei se você pensa assim, mas passa a fazer parte da história da cultura local, né? Isso é importante para você? Com toda certeza, né? Querendo ou não, o mais importante é você ver o quanto os alunos se dedicam a participar desse movimento. Porque muitas vezes as pessoas não sabem da grande importância que tem um projeto desse. Por exemplo, eu já tive casos de pessoas que falaram a questão de pensarem em cometer suicídio. Recentemente, um caso de depressão. Além de outras histórias que a gente não pode estar comentando, que surgem nesse meio e as pessoas depois, os próprios responsáveis e pais, até os diretores de escolas, vêm conversar com a gente para falar da grande importância que está tendo do projeto Bando e Fanfarras dentro da escola. Vem agradecer. É, vem agradecer, né? E isso é muito importante, né? Para o desenvolvimento do aluno, até mesmo para a própria coordenação motora, além da convivência no geral, que ajuda também essas crianças e adolescentes. O segundo encontro, ele acontece sábado, na quadra da escola Monteiro Lobato, né? Teremos aí mais ou menos 10 apresentações entre bandas e fanfarras de Rolim de Moura e outros municípios. E é realizado pela escola Cândido Portinário Monteiro Lobato. E tem o apoio aí da Coordenadoria Regional de Educação, além de alguns comércios aqui, empresas e amigos que estão também nos ajudando a realizar esse evento. Na imagem agora, as pessoas estão vendo o banner, né? Inclusive com os apoiadores também, isso é importantíssimo, para que eventos como esse aconteçam e desse apoio também, né? Da sociedade civil. É, com toda certeza, né? Porque a gente sabe que não vem dinheiro específico, né? Direto para esses projetos, né? Então, o que acontece é um repasse do governo para as escolas e a escola tem que dividir para todas as realizações da escola, né? E se fosse depender apenas da escola, talvez a gente hoje não conseguiria sobreviver. Então, o apoio do comércio, do empresário, do amigo, ele é muito importante porque tem a questão de material para trabalhar durante o ano todo, tem a questão de uniforme para trabalhar durante o ano todo, as manutenções que a gente tem que estar realizando e isso muitas vezes não custa barato. Então, graças aos apoiadores, né, que estão nos ajudando durante todo o ano aí, a gente tem conseguido desenvolver e levar também o nome da escola Cândido Portinari, a FANCAP aí, a ser três vezes campeã em Rondônia, além de outros troféus que a gente tem aí, que a gente conseguiu durante essa trajetória de 2015 até o ano de 2022. Para finalizar, faz agora o convite para amanhã para o evento. A população de Rolim de Moura está convidada para sábado, às 16 horas, participar na quadra da escola Monteiro Lobato, do segundo encontro de ibanas e fanfarras, aonde teremos aí várias fanfarras e ibanas se apresentando para a comunidade. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da CIC TV. E aí E aí